Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação da proposição da comissão, sobre a mesa, requerimento de minha autoria. Passo a presidência para o deputado Neiland Pimenta para a leitura e requerimento de minha autoria. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular, o deputado que ele subscreve e requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública da comissão de participação popular para debater o papel do governo na crise hídrica e a falta de estruturação dos comitês e bacias hidrográficas do Estado, a pedido do Fórum Mineiro de Comitês e Bacias Hidrográficas. Sala das Comissões, 24 de agosto de 2017, assinado deputado doutor Jean Freire. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado doutor Jean Freire. Agradeço ao deputado Neilânio. Indaga aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Presidente, eu só queria cumprimentar que essa comissão de participação popular, cumprimentar o nosso presidente da casa, Adalclevio Lopes, e a mesa diretora dessa casa, pela inauguração, no dia de ontem, de mais um espaço de participação popular. A casa ganhou ontem um espaço fantástico para continuar recebendo as pessoas, os movimentos sociais, nessa casa, que tem sido democrática, tem sido aberta, e que tem ouvido todos os setores da nossa sociedade. Então, a partir de agora, a gente tem mais um espaço do debate, da conciliação, da discussão. E melhor ainda, que foi lançado ontem também, nesse espaço novo, a Frente Parlamentar de Defesa da Soberania Nacional, num momento de privatizações, onde o governo federal coloca a Amazônia, coloca o pré-sal, coloca todas as nossas riquezas. É a leilão, como as usinas da CEMIG, a gente lança uma frente também, mineira e brasileira em defesa da nossa soberania. Não podemos entregar nossas riquezas para os estrangeiros, é a preço de banana. Então, eu queria parabenizar pelo lançamento dessa frente e também pela inauguração de um espaço maravilhoso que vai servir aos movimentos e a toda Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado a você, companheiro Geraldo Pimenta, por fazer essa lembrança. Nós tivemos a oportunidade de estar lá, e todos aqueles que participaram viram o belíssimo ato, com a presença de várias lideranças, lideranças nacionais, o companheiro Patruz Aranias, o nosso grande senador Requião, fez uma belíssima explanação ontem, porque é importante, nesse momento, nós pautarmos isso, pautarmos isso em todos os estados, pautarmos no interior desse estado, lançar essa frente em todos os espaços, para que nós possamos realmente ocupar esses espaços, nesse momento, como o deputado lembrou muito bem, crucial, que nós estamos vivendo no nosso país de corte de direitos. E justo o local se chamar José de Alencar. Foi um grande mineiro, um grande brasileiro, um grande vice-presidente da República, que eu acho que deixa como legado uma fidelidade que nem sempre os vices têm. Então, um grande conciliador, foi um grande companheiro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mesmo em momentos, deputado, divergindo das ideias, divergindo muito o momento da situação econômica, da política econômica do país, mas estava ali para dialogar, para conciliar, para dar ideias, para dizer que também era parte do governo e que tudo que estava experimentando também ele fazia parte. Acho que ele deixa um legado histórico para o povo de Minas Gerais, para o povo desse país. E ontem, no lançamento dessa frente, casou muito bem isso. Um espaço popular que será usado por todas as comissões, e, com certeza, nós vamos usar muito aquele espaço. Gostaria também de deixar aqui os agradecimentos dessa comissão, como presidente e também como deputado dessa casa, ao nosso presidente Adal Clever, a toda mesa, que nos chamou para dialogar sobre a criação desse espaço, compartilhou com todos, e está lá a assinatura de todos nós, deputados, na placa de inauguração desse espaço. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Ministro, todas que têm. Tá. Obrigado. 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 Obrigado.